Há 10 anos, uma organização vem se dedicando à inteligência de dados e a compartilhar esse conhecimento pensando na solução de problemas da sociedade. É o Social Good Brasil, que está de aniversário e prepara mais uma edição do seu festival e de outras novidades que vêm por aí. Acompanhe a Santa Inovação a partir de agora aqui na TVA. Uma organização nascida no Ecosistema de Inovação e Tecnologia de Santa Catarina completa agora em novembro 10 anos de história. O Social Good Brasil surgiu com o propósito de estimular o uso de dados, inclusive para ajudar a resolver problemas sociais. Há dois anos, por exemplo, no auge da pandemia do novo coronavírus, desenvolveu uma sala de situação, apresentando dados sobre a Covid que podiam ser vistos pela população. O projeto resultou em prêmio. No programa de hoje, vamos mostrar mais sobre o trabalho dessa organização. Vamos falar das comemorações e do Festival SGB. E para conversar sobre o tema, o Santa Inovação recebe de forma virtual a Laila Falcão, ela que é coordenadora do Festival SGB. Muito bem-vindo ao programa Santa Inovação, Laila. Obrigada. E também a Ana Paula Santos, que é coordenadora do projeto 10 Anos SGB. Bem-vinda, Ana Paula. Obrigada. Já começa com você mesmo, Ana Paula. Para a gente falar aí, então, começar a contar um pouco como é que nasceu o Social Good em 2012, o Social Good Brasil, né? E como, ano a ano, ele foi se estruturando. Então, o Social Good Brasil, a gente chama carinhosamente de SGB, né? Surgiu em 2012, no primeiro evento, que lá na época era chamado de seminário, foi realizado no SIC, em Florianópolis, para reunir pessoas e organizações para falar sobre o uso das novas mídias e tecnologias para resolver problemas sociais. Na época, o SGB não era tão voltado para dados, era muito sobre essas descobertas, né? As pessoas estavam descobrindo as redes sociais, entendendo como podiam usá-las para o bem. E aí, ano a ano, o SGB trouxe nesse evento, né? Palestrantes do mundo inteiro para falar sobre temas que estavam acontecendo no Brasil e no mundo, né? Em 2012, por exemplo, teve uma menina aqui de Florianópolis, a Isadora Faber, que estava usando o Facebook para levar questionamentos, né? De problemas na escola dela. E daí, ela depois escreveu um livro sobre isso. Então, foi algo que fez ela viajar o Brasil inteiro. E já em 2015, teve uma outra jornalista que acabou criando uma iniciativa para conectar estudantes de escolas públicas a voluntários que levam temas fora do currículo escolar. Então, o SGB foi conectando essas pessoas de alguma forma, né? Em 2017, a gente começou ali com matemática de dados para o bem, que era algo super visto lá fora, né? Mundialmente. E ano passado, em 2021, a SGB criou uma metodologia inovadora, que é uma jornada de educação em dados, né? Oferecendo para as pessoas, além do festival, que é gratuito, uma autoavaliação para as pessoas descobrirem o nível de fluência em dados. Tem uma websérie gratuita no YouTube também, que traz diversos temas relacionados a isso, né? Além disso, tem algumas formações que são específicas para pessoas e organizações que querem se aprofundar nessa jornada ou criar soluções de dados. E esse ano, a gente celebra 10 anos de história reunindo tudo o que foi criado até então, né? Bacana. Para pensar na próxima década. A gente percebe, Ana Paula, o orgulho que você fala, né? Desses 10 anos, e isso é muito bacana, né? Porque, como você falou, né? Há 10 anos, lá em 2012, poucas redes sociais ainda aprendendo, né? Como é que utilizava aquilo ali, como rede social mesmo, ainda mais utilizando para esse fim social, né? Então, muito inovador. E, Laila, a gente gostaria de citar sobre esse pioneirismo mesmo da SGB, da Social Good Brasil, né? Trazendo tendências de outros países, tendências mundiais, aqui para o território brasileiro e território catarinense também, né? Esses dados, eles têm um impacto social, né, Laila? Sim, essa questão das tendências sempre foi, acho que, a linha de frente, assim, do festival, né? O próprio SGB nasceu pós um festival, e aí o festival sempre teve essa missão, não só de reunir as pessoas, mas prever que tendências são essas, né? Vamos trazer os palestrantes, não só palestrantes de fora, mas pesquisadores brasileiros também, né? Pessoas que estão fazendo no Brasil, que têm essa visão de futuro. Então, falar de tecnologia, novas mídias, dados e tudo isso, sempre também é ter esse olhar para o futuro. E aí, como que o festival, ele está sempre trazendo essa pauta, não só no universo da tecnologia, que eu acho que é o mais importante a gente trazer aqui, a gente fala que tudo isso é dia a dia. Então, a importância das mídias, da tecnologia, até dos dados que a gente traz hoje é tão inserido no nosso dia a dia que a gente realmente precisa falar mais sobre isso. E o festival vai trazendo isso sempre de forma leve, juntando um pouco com a educação, juntando com a arte, juntando com sustentabilidade. Então, a gente não tem só pesquisadores ou pessoas técnicas falando dentro disso em cada uma das suas áreas, né? Eu acho que hoje, com a pandemia, nunca se falou tanto de tendência, mas que todos nós precisamos entender um pouco de que tendências são essas, para onde a gente está caminhando, se preparar para isso, olhar para a função, para os negócios, para as organizações, entender se a gente está preparado para o que está vindo. Tem mudanças que são mais imediatas, eu acho que a pandemia trouxe isso muito forte, o quanto a gente precisava mudar algumas coisas e acelerou com a pandemia pela necessidade, mas tem mudanças que são a longo prazo, nesse período de 10 anos, de 5 anos. Então, o próprio SGB é o exemplo disso, né? A gente foi entendendo o movimento, o comportamento do mundo, para onde que ia e para onde que a gente ainda continuava com um papel de responsabilidade mesmo diante disso, né? A gente tem uma responsabilidade de impacto, de falar sobre impacto social. Então, como que a gente entende essas mudanças para continuar falando sobre isso com as pessoas, com o mundo, com as organizações? Então, a tendência está ali permeando toda a nossa agenda e todos os nossos programas também, não só do festival, mas a própria metodologia, essa autoavaliação que a Ana citou, tudo isso já foi pensando nos próximos passos dessa próxima década. Perfeito. E o Social Good Brasil não só traz tendências de fora, como também já se tornou referência para outros cases mundo afora e isso trouxe muitos prêmios também para o Social Good Brasil. Ana Paula, eu gostaria que você falasse sobre essas conquistas nesses 10 anos, desde 2012, ano após ano, com o crescimento e também conquistando muitos prêmios, né? Isso, a gente fica muito feliz em ser uma organização pioneira no Brasil e ser reconhecida pelas próprias criações, né? Em 2020, o SGB foi reconhecido como uma das melhores ONGs do país. Já em 2021, a gente recebeu o reconhecimento da revista Exame como uma das 50 atitudes inovadoras durante a pandemia, que foi justamente desse projeto intersetorial, né? Em relação ao Covid-19 e ano passado também o SGB foi reconhecido pelo prêmio ODS, né? Como um programa que incentiva as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né? Que são as metas de 2030. Então, esses foram alguns reconhecimentos que validam um pouco dessa trajetória do SGB. Perfeito. E, Laila, nesse evento que acontece agora no final do ano, para celebrar esses 10 anos de SGB, vocês vão contar aí 10 histórias de impacto inspiradoras, que, inclusive, fiquei sabendo que vai ser transformada em livro também, é isso mesmo? Sim, sim. A gente vai ter aí ao longo da agenda, né, dos 5 dias, a participação desses personagens, né? Acho que convido até a Ana para falar um pouco mais sobre eles, porque está ali mais próximo da campanha dos 10 anos, então, toda essa curadoria está sendo em conjunto, né? A agenda do festival com a agenda do projeto dos 10 anos para a gente trazer cada um na sua área de conhecimento e na sua história também, porque cada um teve em algum momento específico dessa década de SGB. Então, vão estar trazendo coisas bem legais, tanto online quanto presencial. Acho que a Ana pode falar melhor um pouquinho dessas pessoas. Para exemplificar um pouquinho, né? A gente escolheu 10 histórias da última década que representam alguns marcos de inovação. E aí, duas histórias, por exemplo. Uma é a Cintia, que é a jornalista que eu citei anteriormente. Ela criou uma organização que conecta estudantes de qualquer escola pública do país a voluntários que acabam ensinando temas que eles pedem, falando, ah, eu quero aprender sobre fotografia. Daí, voluntários podem se candidatar para falar sobre fotografia nas escolas, e isso pode ser de qualquer lugar do Brasil. Ou o Morris também, que criou um negócio social que ajuda pessoas com mais de 50 anos a se realocarem no mercado de trabalho. Então, ele conecta pessoas a empresas, oferecem cursos, oferecem toda uma rede de conexão para que essas pessoas lidem também com esse preconceito do etarismo, né? Então, consigam aprender novas tecnologias, né? A gente fez recentemente até uma pesquisa de autoavaliação com esse público para entender um pouco do nível de fluência em dados. Então, a gente escolheu histórias que representam grandes mudanças na sociedade mesmo, porque não tem como a gente olhar só para a história do SGB, né? Mas para toda essa comunidade que, na verdade, é a protagonista dessa campanha. Só complementando um pouquinho do que a Ana trouxe, né? É importante que todas essas pessoas, elas foram escolhidas não só pela relevância delas, no que elas fazem, mas por realmente fazerem parte dos programas e da rede do SGB nessa década. Então, o próprio Morris esteve ali num laboratório de dados, né? Nos anos em que aconteceram empreendedores sociais. O Edgar, que é um outro personagem, é um terceiro personagem, é o nosso mestre sem cerimônias. Então, quem conhece o festival, quem já foi para o festival, sabe quem ele é. E hoje não existe festival sem o Edgar. Então, todas essas pessoas, elas deixaram também um pouquinho na história do SGB e levaram um pouquinho do SGB para a história delas a partir das conexões, dos conhecimentos que foram trocados ali. Então, a gente está bem ansioso porque vai ser uma edição de reencontro e de celebração, de ter todo mundo junto, de trazer todas essas pessoas e novas histórias que a gente está construindo aí durante a pandemia, nesse ano, nos próximos anos que vão vir. Perfeito. Pode ter certeza que tem muita gente ansiosa aí já na contagem regressiva para o festival SGB. E a gente vai conhecer um pouquinho mais do que você vai acompanhar, se você participar de maneira remota ou presencialmente, do festival SGB. Acompanhe a nossa reportagem. O festival SGB vai ocorrer de 1º a 5 de novembro. É uma das principais comemorações dos 10 anos da Social Good Brasil. Nele são inspirados estudantes, professores e mentores, profissionais e empresas privadas, organizações não governamentais e empreendedores sociais, gestores públicos, cientistas de dados e futuristas. O evento é gratuito e está de volta em formato híbrido. A promessa é de 48 horas de conteúdos em diferentes atividades, de momentos de arte e de conexão. Neste ano, com o tema Seu Passaporte para a Próxima Década. Bacana, como você pode conferir, são diversos atores que participam, né? E que contribuem para o sucesso do festival SGB que chega aí para comemorar esses 10 anos. Laila, conta para a gente o que o público pode esperar mais ainda do festival. Quantas pessoas vocês estimam que estão esperando aí para esse festival? Outros nomes que vocês podem confirmar para a gente que estarão em novembro aqui conosco? Esse ano a gente está com a expectativa de 5 mil inscritos, né? A gente lembrando que o evento vai ser gratuito, então fica aí o convite ainda para quem não se inscreveu. E o evento vai ter os dias online e os dias presenciais. Então, de 1 a 3, a gente vai estar ali com a programação toda na plataforma, o dia 1 e o dia 2. Mais com palestras, bate-papo, alguns painéis. O dia 3 vai ser um dia inteiro de oficinas. Então, desde de manhã até o final da tarde, noite, assim, a gente vai ter blocos de oficinas acontecendo. Algumas delas já até esgotaram, né? A gente está aqui vendo as possibilidades de abrir mais oficinas, porque a busca do pessoal está sendo grande. E nos dias 4 e 5 vão ser dias presenciais ali no Sesc Cacupé, que esteve com a gente em 2019. Lembra dessa experiência, né? Então, a gente retorna esse ano, depois de dois anos, para ter o presencial, aquele calor humano presencial. Mas a gente tentou também manter a questão da segurança e do conforto das pessoas. Então, no presencial, a gente tem uma expectativa de mil participantes nesses dois dias de evento lá no Sesc. E aí, sobre a agenda, a gente tentou refletir muito tudo isso que a gente está falando, né? A celebração dos 10 anos, a gente vai ter ali os personagens presentes, mas a gente também trouxe muito do DNA do SGB nesses cinco dias de programação. Então, para quem olha as nossas comunicações, a gente tem trabalhado muito com a questão da bússola, das direções, que são as nossas oito temáticas, né? Que estão guiando todo o evento, toda a jornada, que é tecnologia e dados, arte e educação, inovação e impacto e pluralidade e lagado. Então, são temas amplos, mas que dentro disso fala muito do SGB, fala muito da nossa rede, fala muito da nossa agenda. A gente já tem alguns nomes confirmados, a gente está soltando aos poucos ali nas redes sociais para quem está acompanhando no site do festival também, mas a gente já tem alguns nomes. Então, além desses que a gente comentou antes, que são personagens dos 10 anos, a gente tem, por exemplo, o André Carvalhal, que é um nome aí das redes sociais, né? Que fala sobre sustentabilidade, sobre consumo consciente, a própria, o próprio consumo consciente de conteúdo na internet, né? Os influencers com consciência. A gente tem outros nomes que são mais da área de educação. Então, a gente tem a Lúcia de Lagnello, que é ali do SIEB. Temos Edu Valadares também, que fala mais aprendizagem dinâmica. A oficina dele foi a primeira a esgotar, a gente falou, meu Deus, meu Deus, vamos precisar fazer dois blocos de oficina. E aí temos outras pessoas mais da área de tecnologia e dados. Então, a gente citou o prêmio do projeto do COVID e o Leandro, que faz parte dessa organização, né? Que teve com a gente durante a criação do projeto lá, durante a pandemia. E ele vai estar dando uma oficina de dados para a gestão pública, de como utilizar esses dados abertos para fazer análise, para projetos de impacto. Vamos ter outros nomes, como Ana Fontes, lançando o livro de negócios, empreendedorismo feminino, negócios femininos. Vamos ter atrações culturais. Então, assim, é um festival bem amplo, que a gente, né? São oito temáticas ali no nosso DNA, que tem muito a ser falado. E que eu acho que o importante é lembrar que não é só sobre a palestra, o palco, a oficina, vai muito além disso. Tem livro, tem documentário, tem música, dança. Então, tudo isso faz parte do festival e de como a gente pode trazer impacto social e a parte toda de inovação para conversar no mesmo lugar. Então, fica o convite, quem não conhece, se inscrevam e vão. Dá tempo ainda. Dá tempo ainda, é. E a gente fez questão de manter esse componente online, né? O festival, historicamente, ele era um evento de dois dias, quando ele acontecia no presencial, antes da pandemia. E muita gente queria vir para o festival em Florianópolis e não conseguia, né? Seja por custos, por deslocamento, tempo. Eu mesmo, né? Meu sotaque não é muito local, mas eu morava em Maceió e paquerava o festival de longe. Nunca consegui ir para um presencial. Então, também vai ser o meu primeiro festival no calor humano, assim, das pessoas. E aí, a pandemia aproximou muito. A gente sempre teve essa transmissão do evento. Mas, durante a pandemia, acho que todos nós aprendemos o como levar a experiência de um evento para a casa das pessoas. A experiência do online é muito diferente do que só pegar o presencial e querer encaixar numa transmissão. Tem todo um outro cuidado. Então, a gente manter esses três dias aí de online é importante para que o festival continue chegando no Brasil, no mundo inteiro, né? Para quem quiser continuar ali junto com a gente nesses dias. Perfeito. Para alcançar cada vez mais o público, né? A gente vai continuar esse papo aqui com a Laila, com a Ana Paula. Inclusive, dando ênfase, principalmente, no próximo bloco, a questão da importância de dados. A Laila, inclusive, na resposta dela, falou dessa questão de dados. Mas, durante esses dez anos, você vai poder perceber o quão os dados são importantes no dia a dia de uma sociedade. Voltamos já aqui pela TVA. Voltamos com o programa Santa Inovação. Hoje, abordando aqui os dez anos do Social Good Brasil e também sobre o festival SGB, recebendo a Laila e a Ana Paula. Ana Paula, a gente falou no bloco anterior muito superficialmente a respeito de dados, da importância de dados, né? Mas, para quem não é muito familiarizado aí com o SGB, com o Social Good Brasil, inclui uma série deles aí de dados, como até mesmo a Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD. Por que é tão importante saber sobre dados e como lidar com eles, Ana Paula? Então, existe alguma crença, assim, de que só pode falar de dados quem é cientista de dados ou quem trabalha com isso, mas, na verdade, não. Os dados, eles estão presentes no nosso dia a dia a todo momento, assim, desde a previsão do tempo, quando a gente vai olhar a previsão do tempo para escolher, por exemplo, a roupa que a gente vai usar, a gente está olhando para quê? Para dados, para tomar uma decisão. Ou quando a gente recebe uma mensagem, né, por SMS ou no WhatsApp, para identificar se aquela mensagem é verdadeira, é falsa, como que a gente faz? A gente também tem que olhar ali, né, para o e-mail de quem está se enviando, enfim, olhar com atenção e cuidado para essas mensagens que estão presentes no nosso dia a dia, né? Então, se for para citar, assim, alguns eixos, por exemplo, é importante para a tomada de decisões pessoais ou profissionais ou até mesmo em sociedade, né, quando a gente vai pesquisar sobre alguma decisão importante na nossa carreira, por exemplo. É importante para a empregabilidade, porque hoje em dia, com a ascensão das redes sociais, quanto mais a gente sabe olhar para métricas ou para resultados, a gente consegue também, enfim, encarar novos desafios e oportunidades dentro da carreira, né? Também é importante para o bem-estar no mundo digital, então, a Laila citou um dos palestrantes que fala sobre isso, mas como que a gente lida com esse excesso de informações, ou às vezes fazendo também aquela pausa, né, entendendo se uma rede social faz bem ou não para a gente, né, como pessoa. Então, a gente tem que entender como os dados nos afetam também, não só como a gente pode usar eles a nosso favor, né? E tem esse eixo mesmo da privacidade e segurança de dados, que eu acho que é o que a gente tem escutado todos os dias aí sobre golpes de diferentes formatos. Então, quando você aprende sobre dados, independente de ser eu, ser a minha mãe ou ser uma tia, isso está presente na vida de todo mundo. Então, por isso que a gente diz que dados, na verdade, é para todos. E nesse momento até de pandemia, né, até a Laila e a Ana Paula podem complementar a respeito, a gente falou no bloco anterior sobre o prêmio, né, que vocês receberam, inclusive, um foi nesse momento de pandemia, eu abri o programa falando sobre a sala de situação, que foi uma iniciativa da Social Good Brasil, né, que nada mais é do que dados, né, dados que são utilizados, inclusive, né, Laila, por governantes, né, que utilizaram isso nesse período de pandemia para tomada de decisões também, né? Isso, como a Ana trouxe, né, está ali muito no nosso dia a dia, seja na farmácia, que a gente informa um CPF para receber um desconto, seja para uma gestão que está ali lidando com recursos humanos, materiais, recursos financeiros. Então, para a Covid, essa sala de situação que a gente comentou aqui, foi super importante para realmente os gestores puderem direcionar, num momento, né, de crise, de orçamentos emergenciais, etc., identificar que emergências eram essas. E o que a gente sempre traz, assim, não só de que dados é para todo mundo, mas que por trás de cada dado tem um ser humano. Então, os dados da Covid eram pessoas adoecidas, pessoas internadas, né, pessoas precisando de atendimento ou números de profissionais que precisavam aumentar naquela determinada unidade de saúde. Então, acho que é importante a gente humanizar essa, não só trazer para o dia a dia e entender que é para todo mundo, mas a gente humanizar também os dados de quando a gente vê na televisão ou na internet, né, uma porcentagem, 50% das mulheres, 10% dos estudantes. Então, quanto que isso representa, né? Quanto que 5 mil pessoas representam? É um estádio lotado? Vocês já foram para um evento com 5 mil pessoas? Gente, é muita gente. Então, quando a gente vê números, a gente lembrar sempre que aquele número são pessoas por trás, né? Aquilo é um diagnóstico, aquilo é uma análise que foi feita. E se a gente pensar em análises, a gente está falando muito de gestão pública, mas acho que todas as profissões acabam tendo um pouco uma função analítica, né? A gente brinca assim internamente, eu não era tão íntima desse universo de dados, mas ninguém imagina que dentro de uma produção de eventos você olha tanto para dados, seja para ter uma agenda diversa, seja para cuidar de um orçamento, seja para direcionar redes sociais de uma forma melhor, né? Para o conteúdo chegar nas pessoas, tá? E todas as profissões, elas trazem um pouco disso, né? Da gente trazer esse olhar, dar essa cultura analítica mais para a gestão, para o dia a dia, para as práticas profissionais que não está só ali no cientista de dados ou no analista, como a Ana mesmo falou. Mas eu gostaria até que a Ana rapidamente pudesse trazer para a gente o papel da Social Good Brasil, que a Laila falou que, até uma frase bem bacana de ressaltar, né? Dados são para todos, mas nem todo mundo tem a mesma habilidade de análise de dados, e daí entra o papel da Social Good mesmo nessa capacitação, né? Como é que funciona essa capacitação? Então, na verdade, a metodologia do SGB, ela é baseada em sete competências, né? Então, não é sobre análise de dados somente, por exemplo, é uma delas, mas tem ler, trabalhar, analisar dados, comunicar com dados. Então, quando a Laila cita uma matéria que pode passar na TV, está comunicando com dados, né? Mas a gente tem essas outras que estão relacionadas à privacidade e segurança de dados, à tomada de decisões e à própria garantir ética nos projetos de impacto social. Então, a nossa metodologia usa isso nos cursos, e aquela websérie que está disponível gratuita no YouTube tem um episódio sobre cada temática. Então, quem quer... Habilidados, né? A gente diz aí... É? Habilidados é o nome da série. Habilidados, isso. Habilidados, ela é para quem quer começar a colocar os pés no mar de dados. Então, tem um episódio sobre cada tema, tem um sobre análise de dados da Covid, inclusive. É uma ótima oportunidade para começar a entender um pouquinho desse mundo, assim. Perfeito. Eu vou abrir para ambas agora, para a gente projetar os próximos 10 anos. Agora, a gente está celebrando, comemorando aí os 10 anos de SGB, agora em novembro, né? Mas a gente vai projetar os próximos 10 anos, né? Nessa resposta final de vocês. Mas antes, para quem ainda não se inscreveu para o Festival SGB, qual é o endereço, a rede social, prazo de inscrição? Se vocês puderem passar para a gente aí, acho que a Laila pode responder essa. Sim, para quem ainda não se inscreveu, pode tanto ir no nosso site, né? Socialgoodbrasil.org.br barra festival. E lá tem o formulário de inscrição, então você escolhe se você quer estar nos dias online ou nos dias presenciais e a oficina que você quer participar. Ou ir acompanhando ali nas nossas redes sociais, que todas as comunicações da gente estão direcionando, né? Para o site, que é o Socialgood. Tanto no LinkedIn, quanto no Instagram, a gente está sempre trazendo várias coisas sobre o evento e as formações também. E aí as inscrições, elas podem ser feitas até o evento começar. Então, ai, esqueci, chegou o dia primeiro, né? Não tem desculpa. É, não tem desculpa. Então, quem quiser participar do online, pode se inscrever durante o evento mesmo e até, tipo, depois que passou o dia 3, que é o dia de oficinas, dia 4 e 5, eu vi na rede social, lembrei, sei lá. Pode se inscrever e acessar a plataforma, os conteúdos, eles ficam lá disponíveis, gravados na plataforma para quem quiser. E nos dias 4 e 5, a gente vai estar muito dependendo dessa limitação dos ingressos, né? Se esgotarem, a gente tem ali uma margem de ingressos extras, porque a gente sabe que o pessoal acaba... Tem gente que se inscreve e acaba não indo, mas a gente está muito nessa inscrição, nesses ingressos limitados para realmente garantir que todo mundo vai estar confortável, seguro no espaço. Ótimo. Ana Paula, eu vou incumbir aí a responsabilidade a você de projetar os próximos 10 anos. A gente tem um minuto de programa, eu vou pedir para ser bem sucinta, né? Mas como é que você enxerga os próximos 10 anos aí representando a SGB? Então, na verdade, para a gente falar do futuro, a gente tem que olhar para quem a gente foi e para o que a gente é hoje, né? Que é justamente a temática do nosso projeto. Fomos, somos e vamos. Então, a gente está olhando para dados dessa última década, para as histórias que marcaram essa última década, para convidar as pessoas para construírem o futuro. O que a gente sabe é que não dá para ser um futuro sem olhar para esses dados, que como a Laila falou, são histórias, são pessoas, e a gente entende que várias temáticas vão permear esse futuro. E no festival a gente pode aprofundar essa conversa. Perfeito, gostaria de agradecer muito, então, a participação da Ana Paula Santos, coordenadora do projeto 10 anos SGB, também da Laila Falcão, ela que vai estar a primeira vez presencial aí num evento, né? Aqui em Florianópolis, coordenadora do festival SGB. Muito obrigado, meninas. As portas e as lentes aqui do programa Santa Inovação estarão sempre abertas para vocês, tá? Obrigada a vocês pelo convite. Obrigada pela participação. Valeu, gente. E para você que nos acompanhou aqui também pela TVA, muito obrigado pela sua audiência e voltamos em breve com mais um programa Santa Inovação. Até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus